Ok. Uma boa noite, boa noite a todos. É uma grande alegria nós estarmos aqui reunidos para comemorar os 20 anos do Programa de Pós-Graduação em Filosofia, Mestrado e Doutorado. Nós vamos dar início a esse evento com uma primeira fase, a segunda e terceira. A primeira é hoje, no mês de agosto teremos uma segunda fase e no mês de setembro a terceira. Para fazer a abertura desse evento eu chamo agora, nesse momento, o professor coordenador do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Unicinos, professor doutor Luiz Roden. Muito bem, pessoal, uma ótima noite a todos e saudações, portanto, a todos e a todas nessa noite fria aqui no sul, mas calorosos e felizes com o nosso ciclo de celebração dos 20 anos da Pós-Graduação na Filosofia Unicinos. Lembro que a Filosofia na Unicinos, ela iniciou em 1953 como Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Cristo Rei, e no ano 2000 nós iniciamos a Pós-Graduação com o curso de mestrado e no ano 2008, então, nós iniciamos o nosso doutorado. O segundo ponto que eu gostaria de comentar com vocês é o seguinte, mudamos, portanto, a nossa rota e a nossa forma de celebrar os nossos 20 anos de PPG. Havíamos planejado no início atividades presenciais, cafés, entrevistas feitas, assim, com o público presente, mas com o início da pandemia fomos protelando e decidimos iniciar, então, essa celebração hoje à noite, nesse semestre. Pretendemos celebrar, comemorar 20 anos de muito trabalho, muitas pesquisas, aulas em nível de graduação, pós-graduação, especialização, muitas produções, uma contribuição social muito importante que o PPG Filosofia tem feito nesses anos. Felizes, portanto, pelo crescimento e coesão do nosso grupo, que comporta professores sênios, jovens, especialistas em diversos temas, e eu confesso, assim, que nós solidificamos a nossa excelência acadêmica, a nossa inserção nacional, inserção internacional. A ideia, portanto, é celebrar a excelência do grupo, da nossa história em âmbito nacional e internacional, ouvindo colegas e perspectivas de nossos colegas que ajudaram a construir esse nosso PPG. Então, os nomes, pelo que eu lembro, né, Inácio, então, é o professor Álvaro Janotti, depois temos a história de vida e filosofia do ensino em Lima, depois da professora Ana Carolina, e, se não me falha a memória, do professor Mário Fly também, parece que havia sido planejado. Então, com forma de celebrarmos esses grandes colegas, professores, que ajudaram a construir o nosso PPG e chegarmos no nível em que nós chegamos. E, por fim, para passar a palavra aos colegas, eu gostaria de agradecer, então, em nome da filosofia no ensino, o professor Inácio, a Poliana, que organizaram esses eventos nesses tempos difíceis de trabalho, e acredito que essa nossa forma de celebrar é uma forma de a gente dizer que a filosofia está viva, precisa estar viva num país onde é tão maltratada e de forma tão, vamos dizer assim, injusta, e acredito que essa celebração é uma forma de dizer o valor e a importância da filosofia hoje no Brasil. Então, com muita alegria, eu passo a palavra ao Inácio, que dá continuidade aos trabalhos dessa noite, e a todos vocês, um grande abraço, então, é um ótimo evento. Muito obrigado, Luiz Roden. Eu agora gostaria de agradecer também, em especial, ao professor Álvaro, colega Álvaro Valls, que vai nos brindar com uma conferência sobre o ensino da filosofia, e agradecer, na sequência, o professor Adriano Brito e o professor Gabriel Ferreira, pelo aceite para debater, junto com o Álvaro, este tema. Então, passo a palavra ao professor Álvaro, neste momento. Boa noite a todos. Boa noite, Inácio, boa noite, Luiz, boa noite, colegas, boa noite, colegas estudantes de filosofia, estudiosos e amigos. Eu poderia falar de duas épocas, vamos dizer, a época atual que nós estamos vivendo, e que vocês conhecem todos talvez melhor que eu, e eu posso talvez contribuir falando de como era antigamente, ou seja, o que foi ensinar filosofia algumas décadas anos atrás. Então, a minha ideia é essa, fazer uma palestra que seja um pouco uma memória. Eu agora, neste momento, eu estava me lembrando que, em dinamarquês, o verbo atlea, tanto significa ensinar quanto aprender, tem os dois sentidos. Então, ao falar como é que se ensinava filosofia, também vocês podem pensar como é que se aprendia filosofia há 20, 30 anos atrás e como é que se faz hoje, certo? Como é que se aprendia filosofia há 40 ou 50 anos atrás e como é que é hoje? Se o Ciro Nelima estivesse entre nós, ele poderia falar dos anos 50, onde ele lecionou filosofia no Cristo Rei. Já que ele não está, e eu estou mais ou menos como o mais velho da turma, então eu vou contar algumas histórias que ocorreram antes de alguns de vocês nascerem. E para que eu não fique assim, dizendo muita abobrinha, muita história assim, aqueles velhinhos que perdem a memória e perdem também o ponto do fim da frase, então eu escrevi um texto que fica mais fácil. Eu vou lendo, é o estilo de contar uma história, só que contar uma história tem tradição, não só nos evangelhos, que tem muitas histórias, como também Platão, quer dizer, nós temos um começo da filosofia num estilo, num gênero literário narrativo. Então o meu texto é narrativo, certo? Mas eu espero que vocês possam tirar alguma reflexão a partir disso. Então nós estamos comemorando hoje, esses 20 anos do nosso programa, né? E aí eu pensei em trocar experiência contando algumas histórias nossas, no tempo que eu tinha idade de alguns de vocês, né? Então depois a gente pode completar com a experiência do professor Adriano, que foi nosso aluno na URGS naquele tempo, como outros colegas, né? Mas que se preparou para fazer alguns comentários, algumas reflexões pessoais, né? E depois eu pedi também que o professor Gabriel, que já tinha sido até designado para participar, que ele tivesse uma perspectiva mais de futuro, ou seja, se eu me prendo mais a contar a história como é que foi antigamente, ele tenta esboçar com uma imaginação mais concreta possível, né? Sonhos exatos, né? Como é que alguns desafios que vocês estão enfrentando daqui para frente. Então a ideia são desafios de ensinar filosofia, certo? Então antes de entrar no assunto dessas memórias que são objetivas, mas também são bastante subjetivas sempre, eu queria dizer um muito obrigado a todos vocês e a começar por uma pessoa que tanto brilha através da modéstia jesuítica, que é o padre doutor Marcelo Aquino, né? Que é o fundador desse PPG e é também para mim um fiel e caríssimo amigo desses últimos 50 anos, além de ser reitor da nossa instituição. Então eu quero falar de três momentos, digamos assim. Um, num primeiro momento eu vou focalizar mais nos anos 70, na década de 70, começando um pouco antes até, né? Mas a minha vida profissional começou nos anos 70, então eu vou me concentrar nessa década, né? E depois eu vejo os anos 80 e 90 e por fim a gente passa rapidamente nessas duas últimas décadas. Eu vou contar algumas histórias de como é que foi lecionar filosofia e talvez um pouquinho também aprender filosofia. E meio para provocar os colegas que vão falar depois de mim, eu vou falar também um pouquinho como é que eu aprendi filosofia e vocês, eu espero que vocês possam, pelo contraste, né? Dizer, poxa, o Álvaro aprendeu assim e eu estou aprendendo de outro jeito. O Álvaro tinha que ler isso e eu tenho que ler aquilo. Então pode ser que essa troca de experiência seja enriquecedora mais do que se eu fizesse uma palestra abstrata aí, que todo mundo dormisse na metade, certo? Então, os anos 71, digamos, em diante. 71 foi para mim um ano fundamental de ruptura em termos humanos e profissionais, pois foi quando eu percebi que a minha vocação não estava na Companhia de Jesus e sim no universo laico e familiar. Consequentemente, deveria trabalhar numa longa marcha através das instituições, como se chegou a dizer naquela época. E não contar com a proteção institucional da que nós chamávamos a mínima companhia, a Companhia de Jesus, né? Que me apresentar um plano de futuro na base do ensino. Eu ia ser professor, se eu ficasse jesuíta, e eu trabalharia na área de teologia moral, nos passos de um padre Malman, por exemplo, nosso antigo bibliotecário aí, ou então na área da exegese bíblica, eram as duas possibilidades que eu tinha nos meus planos. Os provinciais jesuítas haviam detectado em mim duas linhas de preferências. A da reflexão voltada para o agir prático, o lado que eu chamo SJ, que é sobrinho do Juca, um jesuíta, meu tio, né? Que era um homem muito prático, né? E depois, por outro lado, o gosto imenso pelas línguas clássicas e modernas, que foi favorecido também pelos professores que eu tive no Colégio Anchieta. Tendo dado basta a companhia, acabei seguindo as trilhas da ética e não da teologia moral, mas da ética e bioética, né? E da entre estética e filosofia da religião também. E, por outro lado, esse lado de tradutor me levou para uma perspectiva mais hermenêutica. Iniciei em 1971 no Colégio Cristo Rei, Edson Leopoldo, privando da amizade de um jovem jesuíta, uns vinte e poucos anos, ou vinte anos, Marcelo Aquino, e terminei aquele ano casado com uma moça de Bagé, da terra do padre Francisco Taborda, e amigo meu já havia mais de dez anos. Em São Leopoldo, eu estudei o Tratado da Fé com o padre Libânio, famoso padre Libânio, e o padre Oscar Miller foi um grande conselheiro vocacional. Importante sinalar que no meu casamento, num tranquilo 11 de setembro, não é, Adriano? Um 9-11, né? De 71. Não pôde comparecer o meu irmão caçula por motivo de força maior, já que ele estava preso no DOPS, em Porto Alegre, ou na ilha de Presídio, lá no meio do Rio Guaíbe, tendo sido torturados ele e a esposa. Quanto a mim, tendo estudado oito anos no Colégio Enxeta, e não no Julinho, e depois na Faculdade de Jesuítas, em São Paulo, e não na URGS ou na USP, eu vivi uma realidade um tanto quanto paralela em relação aos eventos políticos da época. Eu era um espectador bem atento e preocupado, mas nunca estive no meio do palco político. Minha formatura no curso colegial, como a gente chamava, o clássico, né, no Enxeta, em 1964, dezembro de 64, fora conturbada com um orador da turma, Eduardo Dutra Aydas, visto como comunista e quase censurado e silenciado à força por pretender cobrar do colégio coisas como a ausência de uma associação de pais e mestres, o que, de fato, não havia no tradicional prédio do velho Enxeta, da rua Duque de Caxias, né? Aquela noite, o Eduardo Aydas acabou no DOPS, dando depoimento do que tinha acontecido, porque é que ele fez o discurso depois que os padres proibiram ele de falar. No Enxeta, tivemos alguns excelentes professores de letras e de filosofia. Em 1963, eu estudei filosofia com Roberto Caparelli Figurelli e, em 64, com Francisco de Assis Costa Taborda. Português, eu estudei com o grande professor Rodolfredo Fai de Macedo no curso ginasial e com Ayrton Vargas, depois secretário da Educação do Estado e deputado, e com o inesquecível, saudoso Lauro Dicke, o irmão do Padilário que vocês conheceram. O Lauro foi um grande professor que eu tive e que nos fez amar a análise gramatical no português, além de resgatar o nosso interesse pelo latim. Numa aula sua, de 1964, Lauro Dicke nos propôs a leitura de uma crônica de Alceu de Amoroso Lima, que usava o pseudônimo de Tristão de Ataíde, intitulada Primarismo Cultural, e que denunciava as caçações de brilhantes professores como Paulo Freire e o nosso Hernani Maria Fiore. Vejam, são coisas antigas, mas ainda têm uma atualidade. O incentivador dos estudos da língua inglesa foi o padre Evaldo Heckler, que depois trabalhou na Unicinas, e com a história nós nos entusiasmamos quando tivemos o deputado e colorado, Luiz, Alexandre Záquia, de professor, o qual, talvez por ser um político, dominava a arte de nos tornar contemporâneos dos grandes acontecimentos da história, a história para nós se tornar uma coisa viva. Em 1966, eu conheci a bela figura de Mário Fleig, um novício jesuíta, não menos devotado do que eu, e um convicto intelectual já desde então. Havia leituras durante as refeições lá em Pareci Novo, e assim nós escutamos nossos primeiros textos de altas filosofias de Ernildo Stein, de uma revista do seminário de Viamão. Outra grande amizade dessa época foi do padre Dorvalino Alieve, meu colega, por mais de cinco anos. Em São Paulo, a partir então de março de 1967, eu confirmei os meus amores pela filosofia graças a professores como Luciano Mendes de Almeida, que depois ficou bispo, mas que já naquela época já era santo, e que nos familiarizou com Platão e Aristóteles. João Augusto Macdóvel, brilhante, recém-doutorado em Roma sobre o pensamento do jovem Heidegger, Henrique de Limavaz, com um curso rápido e intenso de filosofia da natureza, Lorenz Puntel, que nos introduziu em Hegel, e o americano, afro-americano Thomas Ramson Gilles, que nos apresentou Martin Buber, o seu dialogismo e a obra de Sartre. Um jovem estudante mestre jesuíta, Diderot Diniz, lecionava na Escola de Cinema da Avenida Paulista e nos fez lermos intensamente Herbert Marcuse, isso nos anos 68, 69, para um evento que devia reunir os estudantes das duas escolas. Foi para nós um outro mundo, totalmente novo, estranho, para uns jovens escolásticos que quase liam ainda em latim, o que as aulas, talvez, dos professores fossem preparadas em latim depois traduzidas. Com o meu colega carioca, Estevam Chaves de Resende Martins, hoje professor emérito da UNB e, por um bom tempo, um grande assessor do Senado Federal, mais o Fernando Becker, depois professor doutor na Faculdade de Educação da URGS, dois colegas gaúchos de Santa Cruz, o Arno Reis e o Silvio Rabuski, e mais o Jair Líbero do Paraná, formamos uma pequena comunidade de vida que transcreveu, inclusive, todo um curso do Puntel, compondo um livro sobre Hegel, que o autor até pensou em publicar, se ele não estivesse publicando uma outra coisa naquela época. Mesmo extremamente edificado com o tipo de vocação de colegas como Marcelo Aquino, que naquele tempo lia, como me lembro, um volume de Dostoiévski por dia, nos feriados da Páscoa, e tendo residido no quarto do Cristo Rei, que fora ocupado pelo Frei Beto antes da sua prisão política, eu concluí em 1971 que o meu lugar era entre os leigos e retornei ao chamado mundo secular. Aí eu tinha que procurar um emprego, é claro. E depois de visitar, sem sucesso, uns 20 colégios, à procura de emprego, e seguindo o conselho de Luiz Oswaldo Leite, de como não acabar vendendo enciclopédias de porta em porta, que era assina comum de colegas meus, que deram baixa, a sorte me trouxe o convite do professor Fernando Gay da Fonseca para auxiliá-lo e substituí-lo eventualmente em suas aulas de sociologia da PUC, onde eu tive, então, a primeira assinatura da minha carteira profissional. Mais 10 horas de aula de filosofia semanais no Hoje Extinto Colégio Rui Barbosa e uma dúzia de aulas de história num cursinho onde Gerd Bornheim lecionava filosofia, e eu já estava em condições de planejar uma vida de professor e até tinha condições de me casar, como eu fiz. Meses depois, eu virei coordenador pedagógico na Escola Polivalente do Passo das Pedras, eu fui funcionário do estado durante dois anos, portanto, estado do Rio Grande do Sul, depois eu me demiti, né? Mas, então, eu tinha ali um salário privilegiado, porque ali equivalia, eram 40 horas, mas que pagavam como se fossem três planos A, que se chamava, quer dizer, 60 horas. Em agosto de 73, abriu-se, então, o concurso para auxiliar de ensino no Departamento de Filosofia da URCS. Depois de muitos anos, um concurso geral com umas 80 vagas distribuídas pela universidade e uma que nós achávamos que era uma folha de parreira, assim, para salvar a vergonha, né? Para a filosofia. Sendo a perspectiva salarial de uma terça parte de meus vencimentos no estado do Rio Grande do Sul, eu fiz as provas só por honra da firma, mas conquistei, então, a única vaga aberta, a qual depois acabou se multiplicando. Vivendo apenas do meu trabalho, já com filho pequeno, eu não poderia ter aceitado o plano de 12 horas para lecionar seis horas semanais na URCS, né? Eu teria que desistir da URCS. Se o Luiz Oswaldo Leite, então, diretor do novo Colégio Anchieta, Nanilo Peçanha, não tivesse aparecido naquele momento, carecendo de um professor para 30 horas-aulas, para alunos de 16 e 17 anos de idade, nos tempos em que a matéria filosofia nem entrava nas provas do vestibular. Imagine o que era dar aula para 40 rapazes, né? No terceiro ano colegial, né? Uma filosofia que não caía no vestibular, vamos dizer assim. Nunca você botar um aluno para a rua, mas eu tinha que me virar para motivar os alunos, para interessá-los e fazer que gostasse. Alunos, parece até o Eduardo Bueno, Peninha, era um dos alunos daquela época, imagina. Nessa época, a filosofia não era obrigatória, mas o Leite dizia que o Anchieta deveria ter tal disciplina enquanto houvesse bons professores. Um dos meus colegas da filosofia, professor de filosofia, Mamosqueão, era o Abílio Baeta Neves, que mais tarde foi pró-reitor de pesquisa e pós-graduação na URCS e duas vezes, se não me engano, foi presidente da CAPES, quer dizer que era gente que sabia trabalhar, né? Em 1973, o Departamento de Filosofia da URCS, quando eu entrei, ele estava destroçado, com os melhores mestres afastados por caçações, proibidos até de elecionarem quaisquer cursos superiores. Expurgados, Hernani Fiori, os irmãos Brito Velho, o Carlos e o Vitor, depois o Carlos Cirnelima, o Ernesto Stein, João Carlos Brun Torres e, aí então, também, alguns dos estudantes mais promissores trataram de emigrar, saíram de Porto Alegre, como Marcos Lutz Müller, Baltazar Barbosa Filho e Nelson Boeira, entre outros. O departamento estava mais do que dizimado, ele estava devastado, composto por dois ou três reacionários prepotentes, alguns religiosos sem expressão acadêmica e umas professoras que nem conheciam os idiomas básicos das suas matérias. Imagine o que é lecionar a filosofia grega sem nenhuma noção de línguas antigas ou medieval. Duas exceções havia. Valério Roden, que havia estudado canto em Roma em Heidelberg, com Dieter Henrich, e Regiane Xavier Carrion, que preferia os franceses, positivistas, epistemologia, né? Tive uma influência grande sobre a Ana Carolina. E, da língua alemã, não ela pesquisava apenas o Rudolf Carnap. Ambos, ainda mestres, buscavam concluir seus doutorados. Com um regime de trabalho de 12 horas, a tática que nós empregávamos era, em geral, lecionar 12 horas semanais e, então, depois solicitar um regime de 24, o que aos poucos funcionava. Mas éramos insignificantes e periféricos. Apesar de o curso de filosofia da URGS funcionar, lá entre a Reitoria e o famoso Bar do Antônio, no mesmo quarteirão da arquitetura, da educação e da medicina. Felizmente, para nós e para a filosofia do Rio Grande do Sul, o Valério era um guerreiro, no estilo, assim, tanque de guerra, com motor de trator alemão. Eu vou mostrar um pouco para vocês isso. Sem ser perguntado sobre as minhas preferências. Eu era novato, entrei, recebi de entrada a disciplina de Estética I, no Instituto de Artes da Rua Senhor dos Passos, cujos alunos haviam rejeitado e expelido ao professor anterior. Na outra disciplina, na filosofia, havia três alunos, sendo um sempre ausente, logo substituído com vantagens por um excelente ouvinte. Eu tive um aluno ouvinte desde o primeiro semestre. Namorado que era de uma das alunas, estudante de medicina e um futuro psiquiatra, muito inteligente. Em épocas de provas objetivas, como chamavam na época, eu consegui, nos primeiros semestres, realizar até questões de cruzinhas, opção A, B, C, D, sobre a metafísica de Aristóteles, imagine. Mas, no Instituto de Artes, eu acabei introduzindo bons textos de Kant, Hegel, Lukács e dos frankfurtianos, com ótima resposta. Umas meninas de 18 anos, de idade 19, lendo a estética de Hegel nos pensadores e gostando, que é pior. Alunos mais maduros até solicitavam a criação de uma disciplina de estética 2, numa época em que só interessava epistemologia. O que não fosse teoria da ciência não tinha valor nenhum na filosofia. Filosofia era o capacho dos problemas filosóficos, dos problemas científicos, onde se limpava os pés propedeuticamente e profilaticamente. Na arquitetura também, a estética filosófica teve uma repercussão favorável. Junto com Valério, transformamos a introdução à filosofia no ciclo básico, que era oferecido a vários cursos, num atrativo que captou várias vocações filosóficas. Um ou outro aluno de graduação da filosofia já mostrava seus dotes especiais, como um certo Marco Zingano, mais tarde docente da URGS e depois da USP, foi até chefe de departamento da USP, então iniciante, ou então o Udo Mosburger, que auxiliava o Valério nas traduções de alemão, do Kant. Fazer pós-graduação nos anos 70 implicava em transferir isso para o Rio ou São Paulo. A alternativa era iniciar um mestrado na PUC, que já funcionava sob a liderança do padre Urbano Zilles, este com sólida formação europeia. Fiz alguns créditos na PUC, enquanto me candidatava a uma bolsa do DAD para Heidelberg, para estudar sobre a orientação de Michel Toynsen, foram duas excelentes sugestões do Valério. Na PUC, eu fui aluno do Luiz De Boni, medievalista, um gringo da Serra, com formação franciscana e acadêmica alemã. Hoje ele é comendador da Itália, né? Uma boa colega nesse mestrado da PUC foi Muriel Maia, a quem encontrei no Departamento de Filosofia da URGS, como também o De Boni, quando retornei da Alemanha. Muriel, mais tarde, doutorou-se em Kassel com Schmidt-Kowartzik e se tornou Frau Maia Flickner. Eu até queria ler para vocês uma frasinha sobre a Muriel, para você ter uma noção. O Jair Barbosa, quando traduziu o mundo como vontade, como representação do Schopenhauer, escreveu na apresentação do livro seguinte, na página 11. Ora, como o Brasil tem uma tradição filosófica acadêmica uspiana, marcadamente francesa, era natural que, num primeiro momento, também importássemos de lá a penumbra a envolver o pensamento schopenhaueriano. Isso começa a mudar com uma tese doutoral defendida na Alemanha de Muriel Maia e publicada em 1991 pela Vozes, A Outra Face do Nada. E aí ele continua. em 1994, depois da Muriel, surge a tese da Maria Lúcia Caciola, a famosa Maria Lúcia. E, a partir daí, os estudos schopenhauerianos ganham um significativo incremento entre nós. Então, eu estou mostrando como foram momentos seminais esses anos em que a gente estava lá sofrendo. Valério me havia pedido, ainda nos tempos de Heidelberg, para convencer um assistente do Filosófico Seminário de Lá, o Hans-Georg Flickinger, a vir colaborar conosco no Brasil. Depois trouxemos outros, como o meu ex-colega de doutorado suíço, Thomas Kesselring, com tese de lógica sobre Hegel e Piaget. Mas isso já foi nos anos 80. Esses visitantes conseguiram integrar-se bastante bem entre nós, construindo importantes pontes culturais e filosóficas. Nos anos 70, Valério, Regiane e eu resistimos às truculências de Hugo de Primo Paz e Dagmar Pedroso, dois direitistas autoritários que, em 64, haviam denunciado aos militares os colegas que lhes faziam sombra, e que se consideravam, então, os donos do Departamento de Filosofia. Criamos uma revista no IFCH, colaborando com textos acadêmicos. Valério publicou, pela coleção dos pensadores, o volume de Kant, mais tarde seguido pela tradução de toda a crítica da razão pura. Resistimos também à tendência da mediocridade, com aulas e textos longamente preparados. Incentivado por Valério, candidatei-me à bolsa do Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico, DAD, pois vim estudando alemão no Goethe Instituto desde os tempos de São Paulo e depois na própria URX. Bem colocado na seleção aqui do Sul, quase fiquei excluído por uma espécie de sistema de cotas que privilegiou candidatos de Minas e do Nordeste, mas os alemães valorizam a excelência e o leitor do DAD em Porto Alegre lutou por mim. Meu projeto, o primeiro projeto que eu compus para desenvolver lá na Alemanha, eu chamava de Arte e Revolução. Era um tema bem, assim, anos 70, né? Tinha fortes influências de Lukács e de Marcuse, que foi um defensor de minorias e foi o orientador da Angela Davis, por exemplo, aquela líder dos Panteras Negras, coisa assim. Talvez também tivesse alguns traços daquelas contestações do famoso ano de 68. Mas o Marcelo Aquino, que eu encontrei naquela época, num certo dia lá no Enxeta, me chamou a atenção de que, em estética, que era o que eu trabalhava, ninguém se comparava com Teodoro Adorno. E eu sempre soube aproveitar os melhores conselhos. notem que, para receber, isso eu vou contar para vocês, vocês vão estranhar, para receber a licença de afastamento da URGS, em 1975, havia que passar obrigatoriamente pelo gabinete que ficava ao lado da sala do reitor da URGS, de um discreto coronel do Exército que sabatinava o candidato sobre os seus eventuais pecados da juventude. Bem nesses termos, queria saber o que a gente tinha feito como estudante, coisa assim, antes de liberar a gente. Felizmente, o Teodoro Adorno ainda não era lido entre nós e não tinha nem tradução, praticamente, português. Então, não houve restrições. E o meu irmão, julgado por tribunal militar por pertencer ao POC, que incluía um Raul Ponte, um Rui Falcão e outros eminentes futuros petistas, já cumpriram mais do que os sete meses que o tal tribunal lhe destinou. Então, eu estava com a ficha limpa e fui para Heidelberg estudar Adorno. Em Heidelberg, no segundo semestre de 1975, eu iniciei o Magister e os difíceis textos de Adorno não existiam em língua de gente, mas consegui, me esforçando incrivelmente no alemão, completar... Olha aí, Inácio e Adriano e Luiz, os nossos chefes aí. Em quatro semestres, eu completei a dissertação sobre o jovem Adorno, que estuda os neocantianos, e por influência de Lukács e de Benjamin, cria um método de análise de crítica da ideologia nas letras e nas artes, mas em especial na música. O Thorne Senna aprovou, aceitou que eu continuasse para o doutorado, que eu, então, tive que finalizar em cinco semestres, dois anos e meio, para o doutorado em alemão, sobre um outro autor. Agora, sobre o autor que o Adorno analisara na sua Habilitazione, e num livro que eu traduzi depois, 30 anos mais tarde, na Unesp. Eu tratei da questão da história em Kierkegaard. Valério, lutador no mundo da burocracia, garantiu-me esse nono semestre no exterior, que não era óbvio, mas ele lutou e conseguiu. Entreguei a tese numa sexta-feira de fevereiro de 1980, cheguei ao Brasil no domingo, e na segunda-feira já fui trabalhar, retornando à Alemanha em novembro para a defesa, em Heidelberg, para as provas de história da arte, com Peter Anselmo Riedel, e de sociologia com o weberiano Wolfgang Schluchter. Então, no dia 4 de fevereiro de 1981, na Universidade de Livro de Berlim, onde Tornissen tinha agora a sua cátedra, com assistentes como Thomas Kesselring e Emil Angan, eu fiz a prova oral do Rigo Rosen. Estava um gelo assim nas ruas, era abaixo de zero lá em Berlim. Tornissen, aliás, exigentíssimo comigo e com os outros estrangeiros, ele só tinha elogios para um outro brasileiro, o Helmut Müller, eu sempre perguntava pelo Marcos. Os gigantes, afinal, se destacam em qualquer lugar. Agora, eu queria falar dos anos 80 e 90, certo? Eu já passei da metade, não se preocupe. No sistema federal, o nosso FED ensino ao completar o mestrado era promovido a assistente. Ao doutorar, se passava a professora de junto. Quando ocorreu um concurso para titular, com a participação dos adjuntos, eu fui aprovado, mas as vagas eram duas. E os melhores colocados, ou os mais bem colocados, foram o Stein e o Sirne Lima. Ficando o Denis Rosenfield em terceiro lugar por décimos, nós combinamos que a próxima vaga que abrisse, ele concorresse sozinho, e por isso eu terminei a minha carreira na URSS como professor de junto. Na Unicinos, eu fui aceito como titular. Voltando a 81, ainda na Alemanha, eu recebi um bilhete, um bilhetão, uma carta do Valério, dizendo-me um forte candidato a chefe de departamento. Na verdade, ele estava tratando da volta dos professores caçados e iniciando a estruturação de um mestrado da URGS, em 80, 81. E precisava liberar-se da chefia para implementar o PPG, assumindo a coordenação. Relatei já em outros textos a maneira como formulamos cada página do projeto do mestrado, trabalhando, inclusive, nos fins de semana, na casa do Valério, lá em Petrópolis, com a ajuda gratuita dos ainda caçados, como Stein e João Carlos. Uma vez o João Carlos deu uma bronca, porque o Valério quis cobrar dele, que não tinha feito a emenda. Mas, Valério, nós estamos caçados, trabalhando de graça, e você ainda me cobra, porque sábado de tarde aqui não está acabando. Sirnelima foi fundamental na implementação do curso, além de ser um grande descobridor de talentos filosóficos em suas aulas de mais de 150 alunos. Eu botava o Sirnelima da aula de introdução à filosofia para 180 alunos, e ele ia com o microfone pendurado no pescoço, e amplificador, e cativava todo mundo na matéria de introdução à filosofia. A importância dessa arte de sedução para o curso de filosofia, isso aí o Clóvis podia prestar atenção, para poder ser avaliado, exige uma outra informação. Na reforma dos anos 70, a filosofia com a área das humanas, as letras, as ciências básicas, haviam sido todas transferidas para o campus do Vale, a mais de 15 quilômetros do centro de Porto Alegre, e ainda por cima trocaram de curso noturno, que era a famosa filosofia na URGS, para curso diurno, de modo que o aluno que tivesse um emprego diurno ficava impedido de cursar filosofia, e quem a estudasse ficava apartado da cidade e das manifestações de teor reivindicatório. A paz do campus do Vale tinha, pois, propósitos alienantes, ocultos, mas óbvios. Os professores mesmo acrescidos de Fernando Trindade, que faleceu meio cedo, Maria Osomar Skeff, Maria Regina Taufra, Luiz De Boni e Muriel Maia, mal passavam, então, de uma dúzia, a maioria com tempo parcial de 20 horas. Cirna Lima, De Boni e os demais, me reelegeram por mais dois anos e o próprio De Boni assumiu depois a chefia. Com imenso esforço e gestão burocrática, trabalhando quase sempre com as portas abertas e provocando a reitoria tantas vezes quanto necessário, fomos estabilizando a situação dos retornados e melhorando as condições profissionais dos professores, de modo que nós duplicamos o grupo e aumentamos significativamente os contratos de 40 horas e os de dedicação exclusiva, regime que foram introduzidos no final dos anos 70. Regularizamos a permanência de Denis Rosenfield, que se afastara para concluir seu doutorado, recuperamos quase toda a gauchada da Unicamp, negociamos com João Carlos, proporcionando-lhe condições para terminar o que ele fez com nota máxima, o seu doutorado com o Francisco Verfort, amarramos o Baltazar Barbosa com a ajuda da CAP do CNPq, conquistamos o Paulo Faria, que até então atuava como advogado e fez conosco um mestrado que durou nove anos. E, enfim, tornamos a filosofia da URGS uma das grandes forças do universo filosófico nacional. João Carlos, uma vez comprometido conosco, atraiu o Nelson Boeira para Porto Alegre, para trabalhar no MDB, no PMDB. Até o Gabriel de Brito Velho nós conseguimos trazer de volta a Forceps em troca de um colega que o reitor requisitou para ser seu chefe de gabinete, e que para nós não era grande perda, em todo caso. Com o grande apoio do Flickner e do Cine Lima, Valério foi trazendo outros professores de fala alemã, como o Christoph Türke, que conhecia muito o Nietzsche e que falou um português perfeito. Este, como Flickner e Kesselring, se tornou exímio no nosso idioma e passaram a participar ativamente de nossa vida filosófica. Como, além disso, o campus do Vale ficava fora da cidade, vejam só, e fechado à noite. Com Valério e De Boni, principalmente, nós fomos conquistando palmo a palmo o salão de palestras do Instituto Goethe, ali no 24 de outubro, que não apenas trazia importantes pensadores de lá da Alemanha, como Haber, Mestuggen, Rath e Luhmann, mas nos colocava no palco e em mesas redondas sobre as obras clássicas dos grandes pensadores, e não só dos pensadores alemães. Em dez anos, em dia de chuva, noite chuvosa e fria, o Goethe ficava cheio para vir palestras sobre filosofia. Você não imagina o que representava para nós, as professores do campus do Valis. Em dez anos de mestrado e outros dez de doutorado, a URGS terminou o século XX como sementeira de bons talentos filosóficos. Por nós, o PPG passaram, entre outros, para citarmos apenas alguns dos mais conhecidos, o Udo Zingano, a Suzana Albornoz, o João Pedro Schmidt, lá de Santa Cruz, o Bom Bassaro, o Alfredo do Coletom, o Adriano Brito, Mário Flag, o Robson Reis, Paulo Faria, Márcia Tiburi, Inácio Helfers, Sofia Stein, Marco Azevedo, Clademir Araldi, vários da Federal de Pelotas de Santa Maria e de Caxias do Sul. Se eu esqueci alguém, me perdoe, eu estava dando só exemplo de alguns que passaram por nós, e por isso pode contar. Depois o Adriano vai recordar um pouco isso aí. Num tom mais anedótico, vale contar a seguinte história. Nos anos 90, o Valério Stein... Oi. Eu fiquei... Mas retornou o Álvaro. Retornou o Álvaro, agora sim. Tá. Então, o Valério Stein, o Sinelim e o Deboni foram se aposentando e, afora Valério, passaram todos para a PUC. Mais ligados a esse grupo de formação germânica, eu fiquei numa espécie de ostracismo ou de exílio interior. Tive, porém, uma válvula de escape. Desde o início, presente no Instituto de Artes, naquela rua do centro de Porto Alegre, onde, aliás, eu praticamente nasci, vivi meus primeiros anos, eu ajudei, como uma espécie de house philosopher, a montar o mestrado e o doutorado de artes visuais. Outra fundação que se consolidou em poucos anos. Vejam só, gente. Adriano, eu ajudei em seis, três mestrados e doutorado. O corpo docente dali, na maioria professoras, tinha formação predominantemente francesa. E conseguimos trazer, então, de Paris, o filósofo da estética Marques Gimenez, entre outros. Mas, ao mesmo tempo, eu consegui o que eu chamei de cavalo de Troia. Em Heidelberg, eu descobri a professora Christelle Fricker, com doutorado em francês e em filosofia. E que veio dar cursos por aqui com aulas em francês, intérprete da própria Aliança Francese. Um indescritível prazer num jantar ver Gimenez e fraude a Dr. Fricker se provocando sob a importância do Arthur Denton e do Nelson Goodman. Aliás, o Marques Gimenez sabe ser partidário quando ele quer dar dez páginas para Dorn e nada que preste pra Heidegger. Por outro lado, desejando Gimenez, que viera pelo Instituto de Artes da URGS, publicar o seu livro, que é estética, em português, a questão foi viabilizada pelo editor padre Marcelo, da Unicinos, tudo combinado numa janta na minha casa, que contou ainda com a presença da Marcia Tiburi. Resultado. Surgiram também no Instituto de Arte autênticas vocações para a filosofia da arte. Sem falar que, por exemplo, após uma palestra que dei sobre Adorno em Belo Horizonte, um jovem de cabelo branco veio consultar-me sobre possíveis orientadores alemães e lhe recomendei, falando dos dias seguintes, com Flickinger, que daria palestra por ali. Assim surgiu o doutorado do nosso grande pensador da estética, Rodrigo Duarte, em Kassel, onde o Flickinger lecionava, com o seu amigo e colega Schmidt Kovártzik, que tinha orientado também a Muriel. Mas a anedota ainda não terminou. No meu ostracismo, abandonado pelos velhos companheiros, os chefes de plantão do Defio destinavam-me disciplinas que ninguém mais queria dar. Só que um programa de emenda intragável podia ser transformado nominalisticamente, por exemplo, em Leitura, Interpretação e Tradução de Textos de Filosofia Moral Alemã, passando de Nietzsche por Gadamer até Rademers. Nietzsche, aliás, era pouco tratado, eu orientei o Cladimir, foi um dos primeiros ali. De tais seminários brotou um verdadeiro clube de doutores, do nível do doutor Luiz Carlos Bombassaro, que é professor de Filosofia da Educação da URGS, o doutor Cladimir Aralde, hoje o primeiro professor titulado da UFPEL, doutorado na USP, e a doutora e escritora Márcia Tiburi, que todos vocês conheceram. O professor Adriano poderá ilustrar depois os desafios de estudar filosofia no final do milênio. Mas eu ressalto aqui, resumidamente, só para enunciar, a falta de reconhecimento em tempos de autoritarismo militar da área das ciências humanas, a grande carência de bibliografia especializada traduzida ao português, a nossa estreita ligação com o pensamento europeu, mais do que com as obras da América do Norte, e a insegurança profissional, além dos apertos econômicos e financeiros. No início dos anos 80, Valério conseguiu as primeiras bolsas de pesquisa do CNPq, restritas inicialmente a ele, a Regiane e depois a mim. Com verbas curtas, havia uma certa concorrência desleal na filosofia do Brasil, que privilegiava somente os grupos que estudassem os chamados autores mais importantes, tipo Kant, Hegel e Wittgenstein. Ainda não havia nascido a Ampov, que depois desenvolveu a instituição dos grupos de trabalho, os GTs, que se tornaram dezenas e que reuniram transversalmente estudiosos de todos os tipos. Podia ser do Levinas, do Spinoza, da filosofia da religião, filosofia francesa, lógica, teoria crítica, etc. A primeira reunião da Ampov necessitou de um ônibus apenas, e a piada era de que, se o ônibus rolasse em um dos morros de Minas Gerais, acabaria a filosofia do Brasil. Hoje, os encontros nacionais reúnem quase 2 mil estudiosos, sendo metade já doutores. revistas havia duas ou três, hoje há dezenas e classificadas no Qualis. No final do século XX, vários estados brasileiros contavam com, no máximo, uma universidade, e, portanto, com não mais do que um grupo de filosofia, em geral, nas capitais. Eu lembro que eu estive no Maranhão, na única universidade que havia por lá em São Luís. O Currículo da Filosofia, que na USP não chegava a 150 créditos na graduação, no Maranhão totalizava 208 créditos, por uma razão compreensível. Não sei se vocês já estão captando. Quem se graduasse em Filosofia teria, assim, uma base de crédito suficiente para lecionar em escolas do interior também as disciplinas afins, como a História e a Psicologia. De que modo um professor de Filosofia sobreviveria no interior do Estado se fosse apenas especializado em uma matéria que ele é lecionado por uma ou duas horas semanais em cada escola, quando havia? Marilena Schaui, Paulo Arantes e eu gastamos, por ocasião de um encontro Ampov em Cuiabá, toda uma noitada antes da visita ao Pantanal, montando o projeto de currículo do curso de licenciatura de Filosofia para a UFMT, do Mato Grosso, Cuiabá. Recém começava. Hoje, há curso de mestrado espalhado por todo o Brasil e só no nosso Estado nós temos vários bons doutorados, não é isso? Há 40 anos, quem conseguisse um doutoramento no exterior tinha grandes chances de arranjar uma posição numa universidade. Hoje, ficou bem mais fácil estudar entre nós e a bibliografia já não se reduz mais à coleção dos pensadores dos anos 70 e a livros de estrangeiros. Mas, em compensação, a concorrência passou a selecionar duramente os mais capazes ou os mais esforçados. No início dos anos 80, como eu gosto de contar, eu participei de uma reunião com os alunos da Filosofia da URGS, na qualidade de chefe de departamento, e lhes passei uma boa nova. A partir dos anos 80, eu considerava que a metade dos nossos estudantes poderia, depois de formado, viver para a filosofia e dar a filosofia. Quer dizer, se profissionalizar, como diria Max Weber. O representante dos alunos, um estudante chamado Sérgio Sardi, tentou defender a outra metade. E esta, como é que ficaria, professor? Eu respondi que por essa eu não poderia garantir. E o nosso representante tratou de colocar-se prudentemente na metade de cima, tornando-se, anos depois, um esforçado professor da PUC do Rio Grande do Sul. No início da década de 90, depois de dois anos atuando principalmente na reitoria, onde fui encarregado da criação de uma assessoria de assuntos internacionais, que não havia, mas que existe até hoje, eu retornei ao Campos do Vale e coordenei o mestrado e o novo doutorado por cinco semestres. O grupo da URGS passou muito ligeiro, espero que não por culpa minha, da fase pioneira à fase das lutas internas. Com a ala dos que haviam estudado na Alemanha, resistindo às políticas mais agressivas e dominadoras do professor Dênis, geralmente apoiado de longe por José Arthur Gianotti e de perto por Baltazar e Zingano. Foram tempos bem difíceis que, felizmente, não tiveram nenhum paralelo aqui no grupo da Unicinos, para onde eu vim logo que me aposentei. Então, agora nós chegamos aos anos 2001 a 2021, mais breve um pouco. Como já insinuei acima, o jeitão guerreiro do professor Valério, nosso grande benemérito, não entusiasmou a PUC, que acolheu Sidney Lima, Stein de Boni, os quais, com o Paviano e o Flick, reforçaram grandemente aquela instituição, colocando-a em um outro nível. Foi parar na UBRO, Valério, mas continuou pioneiro nas pesquisas e traduções, como a que fez a quatro mãos com o português Antônio Marques da Crítica da Razão da Faculdade de Juízo. Se o Valério traduziu muito Kant e era, desde os anos 70, um leitor de Habermas de conhecimento e interesse, Stein traduziu muita coisa de Heidegger, além de apoiar gente como Mario Flagg, Robson Reis e Marco Casanova em suas tão produtivas carreiras. O De Boni expandiu também com traduções o mundo da literatura medieval, que até então se reduzia quase todo ao Tomás de Aquino metafísico. E nada sabia dos grandes pensadores franciscanos e dos pensadores políticos medievais. Sir Neelimon, simpatizante do último Schelling, valorizou extremamente os estudos hegelianos, como pode comprovar o Inácio Helfer entre nós ou o Lanapuc e o Eduardo Luft. Nosso amigo Valério ficou a perambular até falecer, sempre lecionando entusiasticamente. E eu me meti a traduzir Kirchner nos meus últimos anos de URGS e principalmente aqui na Unicinos, que me convidou em meados de 2001, quando eu completei o meu tempo de federal. E, portanto, eu agradeço muito a Unicinos pela minha possibilidade de traduzir muita coisa do Kirchner. Enfrentar a BR-116 no século XXI foi compensado pelo ambiente favorável, pioneiro do grupo mais jovem e promissor ao redor de Marcelo Aquino. Com Sir Neelima, Márcia Tiburi e outros ex-alunos e amigos, tratei de me manter sempre soldado raso, atendendo, como sempre apreciei, os três níveis da docência filosófica, para o PPG, para a graduação e para os alunos de outros cursos, onde eu aturei principalmente com bioética. Tivemos algumas dificuldades quando a nossa liderança natural, o padre Marcelo, assumiu a reitoria, mas, após uns tempos de mais turbulência, nós crescemos muito, não chegou a haver nenhuma ruptura, e nós crescemos em boa parte graças à capacidade de liderança do professor Adriano. O mestrado se consolidou, lutamos pela criação de um doutorado, lutamos por verbas, por espaços, por bolsas para os alunos, conquistamos um número invejável de bolsa de pesquisa para os docentes, a nossa revista se tornou uma referência e não perdemos o entusiasmo para rivalizar com as universidades da capital. Com Sinelima, sonhamos muitas vezes em como invadir Porto Alegre sem esvaziar São Leopoldo, mas parece que as soluções que a gestão Marcelo Aquino achou têm sido vitoriosas. Assim, foi com prazer que aceitei ultrapassar os 70 anos, lecionando e pesquisando, e ainda me mantenho disposto a ajudar por uns poucos semestres. Então, para concluir, eu parabenizo e queria ainda acrescentar uma notinha, uma espécie de um pós-escrito. Se alguém, por acaso, estiver estranhando que eu privilegiei o enfoque histórico prático ao teórico filosófico, ou que, quem poderia acreditar, deixei na sombra a obra do meu autor preferido, eu posso acrescentar com brevidade uma última ilustração para não dizerem que eu não falei do Kierkegaard. Em março de 1846, um mês após o lançamento das 650 páginas do pós-escrito conclusivo não científico às migalhas filosóficas, este escritor dinamarquês publicou num volume de 100 páginas o que ele chamou uma resenha literária comentando filosoficamente, eticamente e esteticamente uma novela da senhora Tomazine Gilenburg, que era a mãe do famoso crítico e dramaturgo Heiberg. A novela comentada e muito elogiada se intitulava Duas Épocas e tratava de dois romances interligados na sucessão dos tempos. Um dos tempos, o primeiro é a dos tempos revolucionários franceses, o outro ocorrendo na atualidade, ou seja, já nos anos 1840. Uma jovem, no primeiro romance, uma jovem muito amada é deixada para trás por seu amante que se engaja apaixonadamente nas lutas da França vindo aí a falecer sem saber que a moça estava grávida. Este garoto atualmente, então, um senhor de idade, já devia ter uns 50 anos ou mais, portanto, de muita idade, acaba por apadrinhar um jovem casal, já que ele tem dinheiro, que se ama muito, mas cujos apertos financeiros impedem a felicidade, o final feliz. O resenhista Kierkegaard interpreta as duas épocas diferentes, com duas diferentes, com suas diferentes relações. Numa, o que se vê são as grandes paixões com lutas arrebatadoras. Na outra, o nivelamento geral e a única preocupação é a econômica. O dinheiro é o grande obstáculo ao amor desse casal. Quissá, a leitura desse curioso texto de Kierkegaard pudesse ensinar alguma coisa de algum modo aos que ainda não tinham nascido nos tempos bicudos do regime militar e do AI-5, na época das caçações dos melhores professores das humanas e que hoje se sentem aflitos pela mediocridade reinante ou talvez ameaçados pela perda de incentivos financeiros da parte de governantes obtusos e niveladores. Quem sabe? Talvez sirva para alguma coisa. Então, eu agradeço muito a paciência e fico curioso para escutar agora as contribuições dos meus colegas bem mais jovens que eu. Muito obrigado. Muito obrigado, Álvaro. Que magnífico relato, impressionante. Eu adorei. Essa narrativa merece palmas. bom, então, passo agora ao convite ao professor Adriano para fazer o uso da palavra. Boa noite, Inácio, boa noite, Álvaro e colegas aqui assistindo. Estou vendo que temos mais de 40 pessoas na sala, mas esse é um registro muito importante aqui dos 20 anos e o Álvaro nos dá uma oportunidade fantástica de fazer um registro também um pouco da história da filosofia no Rio Grande do Sul. Então, eu agradeço muito o convite, a oportunidade que me é dada aqui pelos organizadores, pelo Luiz, o nosso coordenador, para comentar e muito amigavelmente assim, numa conversa mesmo sobre aspectos históricos, mas também filosóficos sobre este período, tendo aí como mote a contribuição que o Álvaro nos trouxe e, na verdade, a figura do Álvaro a quem eu faço reverência aqui, porque nós fizemos isso no ano passado e a propósito de uma certa mudança de posição do Álvaro no nosso PPG e lembramos um pouco a trajetória, então é muito bonito realmente ver ele trazer isso de volta e como por conta das palavras do Álvaro nós podemos retomar aquele tema e aquele tempo e fazermos uma reflexão sobre ensinar filosofia. Então, aqui a minha reverência ao Álvaro e o prazer que foi primeiro ter sido aluno no tempo em que ele era professor lá na URGS e depois ter sido colega aqui na Unicinos. Eu vou ligar essas duas coisas de uma maneira por caminhos muito diferentes, mas é inevitável, eu vou manter o mínimo o elemento biográfico nessa conversa, porque a biografia que importa aqui é a do Álvaro, não é a minha, mas eu tenho que falar alguma coisa sobre isso para que fique evidente e a gente possa refletir sobre aquele período lá. Então, a minha relação com a filosofia no Rio Grande do Sul começa em Goiás com um aluno que foi citado pelo Álvaro que é o Udo Mosburger. Então, o Udo sai do Rio Grande do Sul sem terminar a tese, vocês verão que eu terminei a tese de uma maneira com uma velocidade impressionante considerando o tempo que se levava para fazer teses ou dissertações de mestrado no Rio Grande do Sul, o Udo acho que levou também algo como oito anos, alguma coisa assim, e o Udo foi para Goiás e isso nós estamos falando de 1984. Então, o departamento aqui, como o Álvaro relatou, estava num momento de crescimento depois do regime militar e desse trabalho do Valério e trouxe todo mundo de volta. Então, era uma enfervescência. eu acho que o ápice da história, vou comentar um pouco sobre isso, desde o ponto de vista externo, de estudante, mas também de fora do Estado, era uma enfervescência impressionante, que não era conhecida, obviamente, no país. em Goiás estava de olho em São Paulo, São Paulo tinha muito mais repercussão e ainda tem provavelmente do resto do país do que o Rio Grande do Sul, mas lá estava essa figura do Udo Mosburger, tradutor com o Valério da obra de Kant, e eu fui aluno do Udo, eu tinha terminado já um curso, um curso de pedagogia e tinha reentrado na universidade, eu era muito jovem, me formei com 20 anos, e eu reentrei na universidade para fazer filosofia na Universidade Federal de Goiás e lá estava o Udo eu tinha de um lado o Udo, do outro lado um professor Luiz Cláudio que tinha sido aluno do Padre Vaz, imagina, então estava vindo de Minas Gerais e um outro professor que era mais dois importantes professores, um era o Jordino que veio estudar Heidegger e depois Descartes, mas tinha uma figura impressionante que eu fui vincular a história dele à figura já conhecida do Enfio que é o Fradinho do Enfio ele era a inspiração do Fradinho era um frade franciscano que tinha Francisco Linhares que tinha ido para a França nos tempos difíceis da ditadura ganhou a vida fazendo teses na França e dava aula lá em Goiás então foi uma influência também impressionante fazendo filosofia e com com o Udo e numa comunidade que tinha algum pezinho aqui no Rio Grande do Sul inusitado mediante o Ricardo Mussi hoje professor na USP Ricardo Mussi tinha descoberto foi o primeiro a vir aqui para o Rio Grande do Sul tinha descoberto o João Carlos por culpa do Valério porque o Valério trouxe o João Carlos da Unicamp para o Rio Grande do Sul e o Ricardo Mussi resolveu seguir o João Carlos e veio para o Rio Grande do Sul voltou do Rio Grande do Sul então na medida que se estudava um pouco mais de filosofia ali no curso eu já formado eu procurei uma pós-graduação e essas conexões entre Goiás e Rio Grande do Sul foram sendo fortalecidas e havia uma coisa muito importante no Rio Grande do Sul eu tinha procurado já pós-graduação em São Paulo mas a relação dos paulistas com os seus estudantes era uma relação mais pessoal então você para ter bolsa você tinha que ter algum tipo de contato você tinha que chegar em São Paulo antes conversar um pouco antes frequentar os seminários essas coisas assim e no Rio Grande do Sul era muito republicano então o aspecto o pós-graduação estava baseado numa seleção e se você fosse aprovado nessa seleção você receberia uma bolsa e eu não tinha condições de vir para cá se não fosse como bolsista eu precisava de dinheiro meu pai tinha falecido há não muito tempo e era preciso uma bolsa e o Rio Grande do Sul então dava uma lição de republicanismo nos poucos pós-graduações que havia no país como disse o Álvaro nós tínhamos aí ainda de relevo Minas Gerais Rio de Janeiro em São Paulo e aqui o Rio Grande do Sul bom então eu vim para o Rio Grande do Sul em 1985 fazia a seleção e nessa seleção eu fui resgatado ali na repescagem justamente por Álvaro Valls que acreditando um aluno que tinha feito pedagogia mas tinha lido filósofos brasileiros eu me lembro muito bem na seleção os 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 então entrevistadores diziam mas como filósofos brasileiros eu nunca entendi aquela provocação porque era uma crítica mas era também uma autocrítica vocês são filósofos brasileiros ou não mas isso tem a ver com o momento em que eu também vou avaliar aqui de fora do que nós vivíamos ali nos anos 80 bom e aí dito e feito eu fui aprovado e recebi uma bolsa e pude vir para cá então eu comecei a estudar aqui em 1986 de 86 a 90 então eu fiz o mestrado voando né para os padrões da época fiz em 4 anos com uma uma passagem pela Unicamp eu acho que nós vivíamos ali tudo isso que o Álvaro relatou aconteceu em grande potência nesses anos e talvez em mais 4 ou 5 anos já em meados dos anos 90 a situação da filosofia no Rio Grande do Sul era diferente sobretudo na URGS que foi um grande momento dessa reprofissionalização e a busca por excelência porque esse grupo que estava na URGS e que então se reuniu né voltaram os caçados etc eles tinham no seu horizonte fazer um pós-graduação de excelência e de padrão mundial o que a história que o Álvaro contou se nós tivermos aqui um representante da geração anterior contaria ali ainda uma história muito mais digamos brasileira né do desenvolvimento da filosofia dentro do próprio Brasil mas essa geração ela teve o contato com o exterior e voltou e ela voltou sob essas duas influências então por um lado do ponto de vista o Álvaro pode comentar isso eu estou olhando de fora né então é a minha avaliação ela pode não ser a melhor avaliação do ponto de vista histórico esta geração que é a geração que estava na URGS nos anos 80 ela trazia a bagagem da filosofia brasileira né que tinha sido muito ligada ao desenvolvimento do pensamento católico mas também ao estruturalismo da USP né que é uma experiência fundamental para a consolidação da filosofia profissional no Brasil com a ida para o exterior então essa experiência no exterior era muito marcante aqui no Rio Grande do Sul talvez mais do que em outros lugares justamente porque aqui não havia uma maneira uma possibilidade de se doutorar e a parte mais uma parte significativa dos professores não tinha feito o pós-graduação em São Paulo no Rio mas justamente no exterior e vindo para cá bom esse conjunto de professores se encontra ali na na URGS e nessa época de reconstrução esses momentos em que a dinâmica de jovens filósofos jovens filósofos vindo de um período de fechamento de falta de democracia encontra uma universidade e essa universidade acolhe e dá oportunidade para que o trabalho seja feito e todo o trabalho para ser feito de reconstrução e de aumento da profissionalização da filosofia no Brasil e um polo super importante que era o Rio Grande do Sul tinha sido historicamente a ditadura fez com que isso tivesse sido arrefecido e agora era o momento de novo eu acho que quando eu olho esse período eu acho que ele foi o período de ouro da filosofia no Rio Grande do Sul então metade dos anos 80 começo dos anos 80 essa reconstrução do pós-graduação até a metade dos anos 90 por que de ouro? porque ali nós tínhamos o interesse marcadamente histórico então isso é parte do que eu vou chamar aqui de sincretismo daquele momento então havia um interesse histórico o Álvaro quando fala e o que os professores fizeram então a gente faz o balanço passado tantos anos e vê que realmente houve um trabalho histórico muito importante de tradução das obras de comentário das obras e o rigor nesse comentário das obras então essa era uma influência do estruturalismo francês dessa tradição uspiana mas não tropa é um pouco isso mas sob a influência de algo aqui autóctone do Rio Grande do Sul que era misturado com uma um tino metafísico aguçado então isso também estava presente e que levava a filosofia para que ela ficasse entremeada entre o histórico e questões filosóficas propriamente ditas então nós vamos ver aí nesse período que há uma originalidade e uma tentativa de produzir algo que não estava pronto que era que foi muito que entusiasmou muito o que estava estudando lá naquele período e uma outra marca importante era a pluralidade de abordagens então nós tínhamos desde a filosofia da estética eu não fui nunca me inclinei pela área da estética mas então eu acompanhava o trabalho do Álvaro com interesse porque eu gostava justamente das narrativas que o Álvaro sempre trouxe mas isso não era o ponto fundamental do meu interesse pessoal mas tínhamos política então havia o nascimento de uma revista de filosofia política e nós tínhamos um grupo forte de idealismo alemão ligado a questões metafísicas nós tínhamos filosofia medieval e nós tivemos esses colegas estrangeiros que vieram e deram a sua contribuição e nós tínhamos uma miríade de pessoas que passavam por aqui eu lembro de assistir cursos do Puntel sobre verdade então assim nós estávamos aqui naquele período em contato com o que estava sendo produzido de melhor no mundo naquele período dentro de uma tradição que era uma tradição muito continental muito ligada à história mas com uma vocação para temas e para a discussão do momento e para também a tradição analítica que é um ponto importante e esse foi relevante na minha formação então esse era o cadinho de influências que estava presente naquele período ali na URGS eu no finalzinho dessa vou abusar mais uns seis minutos eu quero retomar o tema vou dar o salto lá para Unicinos mas eu gostaria de me referir nessa digamos agora segunda parte do que eu estou falando há uma reflexão sobre este geracional então tem um aspecto filosófico isso que eu mencionei e a geração que foi formada na URGS mas foi formada no Brasil naquele período é justamente então olhando a distância eu sou mais jovem que o Álvaro mas não estou mais jovem assim então quando eu cheguei aqui eu era jovem eu tinha 21 anos de idade então agora estou com 56 então o Álvaro naquele período estava com 47 48 então era ainda mais jovem do que eu sou hoje e estavam ali naquela enfervescência mas aquela geração formou a próxima geração que é esta minha geração que formou depois esteve no boom ali do crescimento das pós-graduações antes dos anos 2005 2006 por aí adiante então esse momento houve um momento de expansão entre 95 e 2005 e essa geração formada por esses professores que o Álvaro aqui então está representando ela foi fundamental para ocupar esses espaços e ela ocupou esses espaços muito seguindo a trajetória e a intuição filosófica que tinha sido plantada por essa geração já de filósofos fazendo filosofia no Brasil e em certo sentido quebrando a tradição uspiana que tinha sido demasiadamente vinculada à França e pouco autóctone ela tinha dificuldade de fazer essa conversão para o Brasil mas formou muita gente e essa gente foi para pós-graduações que estavam nascentes eram nascentes e fizeram então a experiência de formar outras pessoas pois bem essa geração a qual eu pertenço essa geração não tem ainda Álvaro o que você acabou de fazer nós não temos uma narrativa identitária para mostrar olha o que nós aprendemos e o que não aprendemos por isso eu sou muito grato a essa oportunidade porque ela permite começar a fazer isso então essa geração que nasceu aí entre 1955 1960 e até 1970 talvez 1975 então forma aí pode escolher 20 anos nesse intervalo essa geração ela ficou sanduichada entre vocês que fizeram a retomada da filosofia nacional e foram eu estava no terceiro encontro da Ampoff a Ampoff foi fundada em 1984 em 1988 ela fez um encontro aqui em Gramado e foi um encontro difícil um encontro turbulento porque houve conflitos conflitos que retomavam na verdade conflitos de 20 anos atrás ligados à política nacional não vem ao caso aqui mas eles tiveram essa repercussão e marcaram também o desenvolvimento futuro da filosofia e nós nessa geração a que eu pertenço foi muito marcada por isso nos próximos 15, 20 anos mas logo depois vem uma outra geração e o Gabriel pertence a essa outra geração num outro momento e essa é uma geração muito mais populosa porque aí nós já tínhamos pós-graduações doutorados aqui e essa é a geração que está ocupando esses espaços e cujo número é na comparação então conosco com a minha geração muito maior enquanto o Álvaro então muitíssimo maior então a minha geração está nessa situação Álvaro de não ter ainda ter formado pessoas mas não ter ainda uma narrativa própria de identidade sobre o que aconteceu e a gente só pode ter isso se a geração sua contar essa história porque nós somos como você estava contando a sua história contando a história da geração anterior nós somos uma sequência da sua geração então nós vamos falar sobre ela há algum tempo atrás em 2016 eu publiquei um livro um artigo num livro sobre que comemorava 50 anos de publicação do The Bounds of Sands do Strelson então é um livro publicado em Pelotas ali organizado pelo Itamar Luiz Gerlain ou Gerlain e o Jaimir Conte e neste artigo eu faço o eu retomo um texto que eu tinha escrito sobre Kant naquele período porque eu achei que era muito oportuno falar sobre Strelson 50 anos depois e refletir sobre exatamente a formação que nós tínhamos naquele período nos anos 80 e que aquela formação é e nesse texto eu reflito sobre esse sincretismo sobre o qual nós estávamos nós tínhamos estruturalismo como eu mencionei filosofia analítica tradição continental dialetos filosóficos muito diversos estilo metafísico gosto pela história da filosofia e foi nesse contexto que entrou a filosofia analítica na minha leitura mas por um viés que era meio histórico e meio filosofia analítica e nesse texto então eu faço além eu trago aquele texto que eu tinha escrito lá mas faço uma reflexão histórica sobre isso sobre essa influência e como é que nós lemos o idealismo alemão não havia lugar no Brasil melhor para se tratar sobre o idealismo alemão do que no Rio Grande do Sul uma parte muito importante dos professores dominava muito o tema mas esse tema veio com inovações que eram essas inovações que as professores naquela época se deram a liberdade de ter então era uma leitura própria do seu autor que era uma leitura própria de Hegel por Sene Lima a mistura que o Baltazar trazia de Strelson mas lendo Kant desde uma perspectiva uspiana que era de respeito a obra do Kant naquela época eu não percebia nada disso eu levei anos para digerir isso e apresentar esse resultado aqui que é essa reflexão sobre uma uma o que o sincretismo produziu naquelas obras toda a minha geração está sobre essa influência nós tivemos encontros Kant no Brasil e a gente vê isso acontecer e eu acho que o desafio que vocês tiveram foi vencido no sentido que vocês formaram uma geração genuinamente brasileira depois que eu terminei o mestrado aí eu segui para o doutorado na Alemanha mas isso é uma outra história isso não é a história que nos interessa aqui nesse momento mas então sobre essa avaliação de fora que eu queria fazer eu queria pontuar que de fato o trabalho que foi feito por vocês produziu como resultado um mix que é foi único e esse mix na verdade corre o risco de não não se perpetuar porque nós tivemos e essa é a minha avaliação para o Gabriel avaliar porque houve uma da nossa geração para a próxima geração não houve um contínuo houve uma explosão de pós-graduações de formação e etc e o Brasil então vive hoje uma outra uma outra coisa que parece ser bastante diferente bom eu estou com 22 minutos que eu estou falando eu quero terminar mas eu não quero terminar sem dizer eu não posso terminar sem dizer uma palavra sobre a Unicinos e aí eu fecho o ciclo dessas conexões que eu estou fazendo eu voltei da Alemanha fui ser professor em uma universidade federal fui professor na universidade federal de Goiás por 10 anos e vim para a Unicinos e a pergunta é por que a Unicinos eu vim para a Unicinos no momento em que havia um boom nas universidades federais estava tudo melhorando tudo ia ser maravilhoso e eu estava desencantado não só eu eu e Sofia estávamos desencantados e nós viemos para uma proposta diferente então o PPG que está fazendo 20 anos hoje ele era uma promessa naquele período uma promessa de um curso de excelência a expectativa a semente plantada por aquele grupo nos anos 80 era que nós tínhamos que fazer filosofia de excelência filosofia de classe mundial filosofia conectada com os temas do seu do que estava acontecendo no mundo em língua estrangeira enfim que pudéssemos ser exigentes e essa era a proposta que a Unicinos na liderança sempre cuidadosa e sempre conectada com o mundo do padre Marcelo trazia então é por isso que eu deixei a Universidade Federal e o emprego público para vir apostar numa instituição pública não estatal um tema sobre o qual eu voltei muitas vezes nos últimos anos como secretário de educação do município mas era uma certa e é ainda uma certa obsessão que na educação nós precisamos de pluralidade e a Unicinos representava essa pluralidade e eu acho então que nesses anos que nós tivemos na consolidação do programa nós justamente buscamos isso é cedo para fazer a avaliação do que aconteceu do que vai acontecer nós estamos ainda nesse movimento mas é claro é claro que em 20 anos a gente vê resultados importantes nós nos consolidamos como um doutorado então muita coisa foi feita mas esse era o espírito que trouxe me trouxe e trouxe depois a Sofia a Unicinos que era o espírito de apostar numa instituição que pudesse fora por um desencantamento com as possibilidades dentro das universidades públicas por incrível que pareça mas eu acho que isso realmente se confirmou num outro ambiente construir a excelência que a gente tinha desejado vendo o que vocês tinham o desejo que vocês tinham por excelência implantados lá nos anos 80 bom eu termino aqui então com essas palavras fazendo aqui exatamente o sanduíche o meio de campo porque agora a bola está com o Gabriel cuja geração tem que lidar aqui com uma polifonia que é muito maior do que aquela que a minha geração com a qual a minha geração se confrontou muito obrigado parabéns Álvaro e muito obrigado pela companhia ao longo de tantos anos lá com o professor e aqui também como colega foram anos fantásticos nós quando estávamos aqui entrando estava o Álvaro a Ana Carolina o Cirne Lima o Inácio o Alfredo já o Luiz então nós fizemos também um grupo assim que era impressionante nessa mistura entre gerações e que foi muito profícuo realmente para fazer um trabalho de grande inspiração e de grande entusiasmo como nós estávamos muito obrigado muito obrigado a todos aí pela paciência em me ouvir nós que agradecemos Adriano coisa interessante ver as gerações ouvir as narrativas das gerações e começar pelo Álvaro agora o Adriano e nesse momento o Gabriel então eu convido o Gabriel que é uma geração já formada na Unicinos e também outros ambientes Gabriel com a palavra obrigado boa noite Inácio boa noite Álvaro Adriano Luiz demais colegas em primeiro lugar eu quero não posso começar se não dizendo um agradecimento especial pelo convite de participar dessa mesa sobretudo por algumas razões que eu vou esboçar um pouco na minha fala e de novo assim como disse o Adriano não importa a minha biografia importa a biografia do Álvaro mas inclusive essa descrição geracional das três gerações que o Adriano fazia agora nesse sanduíche ela demanda de certo modo que eu diga algumas coisas não meramente porque o meu caso eu sou uma instância dessa nova geração exemplar mas porque eu tenho uma ligação pessoal tanto com o Álvaro quanto com o PPG da Unicinos que nós celebramos hoje e um pouco disso enquanto o Adriano falava eu rememorava ao rememorar alguns traços alguns elementos da minha própria história eu vislumbrava essa distinção geracional que o Adriano se referia a primeira delas é alguma coisa de extremamente interessante porque eu é a minha geração que capaz por assim dizer ou que acabou sendo sujeito desse tipo de experiência que é a seguinte eu tive a oportunidade ao mesmo tempo de ser aluno do Álvaro do Adriano do Inácio do Roden na pós-graduação no doutorado e hoje eu tenho a oportunidade de ser colega tive a oportunidade de ser colega do Álvaro por alguns anos como professor na Unicinos e isso é um traço que não é alguma coisa só devida a minha pessoa senão que também tem a ver um pouco com esses desdobramentos e essa polifonia e uma série de traços inclusive históricos do país da filosofia no país nos últimos anos então de modo que eu também fico especialmente feliz por poder participar porque a Unicinos também é minha alma amáter e também é o lugar no qual eu trabalho então essa oportunidade de celebrar os 20 anos do PPG na condição dupla como um interesse de aluno e de professor né Álvaro o Adriano teve na minha banca enfim é uma uma oportunidade muito boa de celebrar o PPG mas justamente para começar a reconstruir um pouco esse aspecto inclusive geracional que o Adriano falava eu tenho que contar uma outra coisa da minha trajetória depois eu vou fazer uma uma um pouco de uma de uma de uma reflexão sobre essa projeção de filosofia daqui pra frente que é o desafio da minha da minha geração mas para construir um pouco ou reconstruir um pouco esse percurso eu tenho que falar uma ou outra coisa em relação a mim a primeira delas é que assim ouvindo a narrativa do Adriano agora como a minha geração encontrou uma uma um cenário da filosofia do Brasil não meramente diferente daquela que o Álvaro narrar mas de fato também diferente da do Adriano um sinal disso é a minha própria perspectiva porque alguns vocês sabem outros não eu sou de São Paulo eu fiz a minha graduação e meu mestrado em São Paulo vivi a vida toda em São Paulo e quando o Adriano falava que ele pensava em eventualmente ir para São Paulo fazer o mestrado e se deparou com aquele com aquele ambiente o movimento que eu fiz foi justamente o oposto justamente porque eu encontrava nos anos no meados dos anos 2000 eu me formei na graduação final de 2006 2007 eu comecei o mestrado na PUC de São Paulo mas o cenário filosófico já era eu já encontrei a minha geração já encontrou o resultado desse boom de pós-graduações pelo país de uma espécie de descentralização do sudeste do foco do foco de pujança filosófica que eventualmente durante muitas décadas ficou restrito ou pelo menos ficou mais concentrado no sudeste de modo que eu quando me decidi ao final do mestrado estudar kirga o Álvaro foi a escolha óbvia e naquele momento ainda que isso acarretasse para mim mudar de estado né sair de São Paulo e vir para o Rio Grande do Sul embora eu tenha encontrado aqui um outro tricolor para torcer né Alva eu o fiz de maneira muito tranquila ou seja em nenhum momento passou pela minha cabeça a ideia de que eu estaria saindo por exemplo de São Paulo que seria o foco da filosofia no país para me mover por exemplo para o Rio Grande do Sul e o que isso acarretaria em termos de estar saindo não o maior especialista no que eu gostaria de estudar estava no Rio Grande do Sul e mais precisamente no ensino ou seja também era um outro movimento típico da minha geração que não via simplesmente nas universidades federais como que a única fonte de sabedoria seria possível ou seja eu fiz o mestrado na PUC o doutorado na Unicinos ambos com bolsa na Unicinos tive a oportunidade de ir tanto para os Estados Unidos quanto para a Dinamarca estudar com bolsa da CAPES mas ou seja eu encontrei um cenário completamente propício para estudar filosofia fora de São Paulo fora do Rio de Janeiro fora de Minas Gerais que onde seria vamos dizer assim uma uma talvez para a geração do Adriano uma uma um caminho mais óbvio né então a minha geração encontra uma descentralização e uma difusão no cenário filosófico de modo que hoje a gente tem uma série de grandes especialistas nas mais diversas áreas nessa polifonia de dialetos filosóficos a qual o Adriano se referia espalhados pelo país então hoje faz muito sentido que alguém saia do Rio Grande do Sul e vá por exemplo a uma universidade no Nordeste se ali está um especialista ou alguém especialmente capacitado e vice-versa né esse 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 tipo de de movimento é alguma coisa completamente estabelecida hoje ainda que obviamente por questões ligadas a questões financeiras econômicas às vezes isso 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 fique um pouco prejudicado a minha geração especificamente também é aquela que pegou um certo período de pujança né eu eu de pujança tanto na 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 construção na criação de novas universidades públicas estaduais e federais mas também ao final do meu doutorado um um período de de vacas magras por assim dizer o que vai eu vou voltar isso um pouco na 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 minha conclusão sobre os desafios da minha geração e um um estudar e ensinar filosofia daqui pra frente mas é e esse papo de vir ao Rio Grande do Sul estudar por conta do Álvaro vocês vão me permitir apenas uma pequena uma pequena rememoração em homenagem ao Álvaro que embora seja da minha biografia é um traço interessante da biografia do próprio Álvaro eu eu durante um congresso em 2000 e sete ou oito na Unioeste no Paraná um congresso de filosofia moderna e contemporânea eu fui apresentar uma uma comunicação lá e como estudante mestrado e eu já havia me decidido por estudar Kirger no doutorado e vi na programação que a conferência de abertura ia ser do professor Álvaro e ao final da conferência de abertura eu fui ao professor Álvaro e disse olha Álvaro gostei de conversar um pouco contigo eu tenho um projeto de doutorado sobre Kirger e tal ah vamos conversar que o hotel você está hospedado descobrimos que estávamos no mesmo hotel ele falou então amanhã a gente toma um café toma café da manhã junto no hotel e conversa sobre o teu projeto fui perfeito eu estava absolutamente agarrado a possibilidade de conversar com Álvaro naquele momento porque ia decidir um pouco a perspectiva da minha da minha vida futura de modo que eu acordei estupidamente cedo afinal eu me plantei no café da manhã seis horas da manhã e comecei a tomar café esperando o professor Álvaro o professor Álvaro já estava não era esse nosso professor emérito mas já estava naquela naquela fase de que pode acordar a hora que quiser descer a hora que quiser e eu tomei de modo que eu tomei café das seis até por volta das nove da manhã o que me valeu uma eu brinco que a úlcera que eu ganhei não foi no doutorado foi esperando o Álvaro de tanto tomar café até que ele descesse e aí conversamos e ele falou olha você pode ir Gabriel tudo bem e tal vamos lá gostei do seu projeto e dois anos depois eu prestei o doutorado tive uma série de percalços lembro de uma vez inclusive gostaria de deixar registrado lembro de uma vez que o Adriano estava em São Paulo recebo uma um telefonema na época da da secretária do PPG a Dinorá dizendo olha o chefe do departamento está em São Paulo quer conversar com você Gabriel e aí o Adriano também me foi muito solisto naquele momento tomamos um café lá na Livraria Cultura e o Adriano também foi muito solisto com uma com uma visão sobre o departamento de filosofia da Unicinos e sobre o planejamento a perspectiva de excelência do PPG de filosofia da Unicinos que me deixou ainda mais encantado com a possibilidade de deixar São Paulo para vir passar frio aqui no Rio Grande do Sul essa pequena nota biográfica embora me conecte de maneira especial ao Álvaro ao Adriano e ao PPG da Unicinos também mais uma vez diz alguma coisa sobre as circunstâncias nas quais a minha geração tem que lidar para fazer filosofia eu só eu nasci junto com no mesmo ano que o doutorado do Álvaro o Álvaro dizia que voltou da Alemanha em 81 precisamente o ano que eu nasci e isso significa que obviamente como a gente falava os desafios e as intempéries e as vantagens também inclusive não são as mesmas sobre sobre então essa perspectiva de talvez fazer um arrasoado da minha geração e de como as coisas podem ser para o futuro eu ouvindo tanto ouvindo o Álvaro e aí eu reforço o que a Adriano falava é muito importante para nós nós temos vários estudantes aqui também é muito importante para nós não meramente por uma questão de fetiche histórico de ouvir nomes olha o professor Álvaro e aí ouve no meio da narrativa do Álvaro o nome que nós conhecemos e nem também a mesma coisa por conta do Adriano mas é fundamental ouvir essas duas histórias primeiro por aquilo em parte por aquilo que o próprio Adriano falava minha geração também não tem uma narrativa sobretudo que a está vivendo está vivendo esse momento não há distanciamento ainda necessário para isso mas ao mesmo tempo é necessário para que se perceba ainda que não haja um distanciamento necessário para isso se perceba as nossas próprias circunstâncias de fazer filosofia e aí eu vou dar uma similitude que eu acho que a gente pode localizar seja na fala do Álvaro seja na fala do Adriano e na minha e uma distinção a similitude a similaridade é aquela que a gente já vê de certo modo atravessando a história da filosofia lá no no discurso de Diotima a Sócrates lá no banquete do Platão vocês vão se lembrar que o banquete eles estão ali falando sobre a natureza do amor e aí Sócrates diz olha o que eu vou falar não é alguma coisa eu não sei nada eu ouvi de uma de uma de uma estrangeira de Diotima de Mantineia e ela conta aquela história bonita sobre o nascimento de Eros e que Eros é filho de Poros e Penia ou seja ele é filho Eros é filho de Poros ou seja da perspicácia da astúcia e filho de Penia que é a pobreza então de modo que por um lado Eros sempre tem falta sempre tem carência mas ele sempre dá um jeitinho e aí a Diotima fala assim bom por conta dessa natureza intermediária Diotima diz assim Eros é filósofo Eros é filósofo ele é justamente porque o filósofo é justamente esse cara intermediário porque se ele soubesse se ele tivesse toda a sabedoria como os deuses ele não faria filosofia mas também se ele não soubesse nada e não tivesse nenhuma possibilidade nenhuma astúcia nenhum estratagema ele também não conheceria nada então de modo que assim como Eros é um intermediário entre os deuses e os homens o filósofo também entra a sabedoria a ignorância todos vocês sabem isso todo mundo acha bonita essa parte de comparar Eros com a filosofia e esquece de dizer que a filosofia também é Eros ou seja fazer no sentido inverso não porque ela seja muito bonita mas porque ela também padece dessas duas características ela tem sempre uma carência e essa carência a gente vê nas dificuldades que o Álvaro passou seja por conta da repulsa ou do aspecto refratário do momento no qual ele se propôs a estudar e fazer filosofia a mesma coisa o Adriano ou seja um certo tipo ainda de cenário incipiente e com uma série de limitações e a mesma coisa a minha geração ou seja eu também vivi e vivo ainda hoje por um lado uma luta uma perspicácia uma astúcia para assegurar um certo lugar da filosofia no rol dos saberes e na universidade e na sociedade e na cultura mas também em diversos momentos encontrando formas ainda que isso por exemplo seja esperar alguns anos até você ter uma bolsa eu gosto tanto da Unicinos que eu passei duas vezes no doutorado a primeira vez eu passei no doutorado não pude fazer porque eu não tinha condições não houve condição e aí no final daquele ano o Álvaro me matriculei e tive que cancelar no final daquele ano o Álvaro me liga e diz olha Gabriel agora parece que nós teremos uma bolsa só que é só para ingressantes o que significa que você vai ter que prestar de novo o doutorado e vai ter que ir bem de novo e aí eu prestei o doutorado e eu lembro que na entrevista o Adriano estava lá e eu lembro do Adriano dizer estamos com uma situação muito sugêneris que a gente está entrevistando pela segunda vez o mesmo candidato aqui que já passou e saiu e está voltando agora de novo então ou seja ainda que arrumando um estratagema de voltar um ano depois para ter condição para ter condições de fazer a gente faz a minha geração está nessa é erótica também nessa dimensão ou seja de padecer uma certa carência uma certa deficiência um certo tipo de resistência e repulsa que nós vemos por exemplo no quadro atual em que por exemplo as humanidades são 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 presa de um certo tipo de visão de país e de visão de mundo que é absolutamente refratária ao papel das humanidades e em chave diferente daquela do Álvaro mas de certo modo também tendo que encontrar estratagemas e caminhos tortuosos para se para se fazer possível então eu quero ir para o final da minha fala ressaltando exatamente esse tipo de questão quais são os desafios que eu acho que a minha geração tem e que justamente por isso a gente pode aprender muito ouvindo com a narrativa do Álvaro e é interessante porque nesse sentido parece que a gente pode aprender mais ou lucrar mais com a narrativa do Álvaro por conta das dificuldades no período que ele passou do que por aprendido do Adriano no sentido de que hoje a minha geração de pessoas que se tornaram professores de filosofia e pesquisadores numa época em que a própria ideia por exemplo de você eu prestei agora eu me candidatei a uma bolsa de pesquisador do CNPq eu fui meu projeto foi extremamente elogiado nem minha mãe me elogiava tanto assim mas eu caí eu fui aprovado mas eu caí na cota naquela no limbo de áreas não prioritárias ou seja esse é um problema que a minha geração acaba tendo ou seja atualmente por mais que eventualmente às vezes você encontre os meandros e faça adote os estratagemas você acaba sendo caindo na no limbo da não prioridade por exemplo no país ou seja então desse modo a gente também se aproxima sob certo aspecto do período do Álvaro com uma dificuldade adicional trazida pelo Adriano que é esse boom seja das universidades sejam dos candidatos quer dizer um contingente muito grande de gente para se dar conta se o Álvaro quando eu ouvi a narrativa do Álvaro o Álvaro dizia que falou ali para alguns alunos olha 50% vai ter emprego 50% não hoje eu não me atreveria a garantir nem 50% Álvaro vocês sabem e essa é uma tragédia veja só essa é uma tragédia que em parte ela é tragédia do contexto socio-econômico não meramente do Brasil mas do mundo e por outro uma coisa e é com isso que eu quero meio encerrar um pouco a minha fala que é uma tragédia de certo modo também da própria filosofia que consiste no seguinte se é fato que a filosofia brota e sempre brotou lá como diz o Aristóteles já lá no livro Alfos que primeiro filosofavam tinham se livrado das tacrêmatas das coisas utilizáveis e estavam naquele estado de escolé que o Cícero traduziu por ósseum já tinham pago as contas pago todos os boletos não tinha sessão da tarde para assistir eles começavam a se perguntar coisas como por que o sol nasce a leste e se põe a oeste e por que as gerações do ano sempre se sucedem da mesma maneira tirando em São Paulo e assim por diante os que primeiro filosofaram sempre o fizeram movidos por uma inclinação espiritual por assim dizer anímica que gerou como nós sabemos na história da filosofia gerou uma série de derivativos científicos por exemplo as ciências naturais e uma vez geradas as ciências naturais os seus derivativos tecnológicos celular vacina da covid que obviamente que claramente que historicamente não meramente conceitualmente mas historicamente é dependente legatária da filosofia no entanto a filosofia padece de um aspecto trágico que uma vez que ela é origem embora ela seja origem de todas essas outras formas de saber e outros derivativos ela é historicamente origem hoje ela se vê como que é alijada a um espaço a uma ruptura a uma fratura entre a filosofia como origem histórica e sistemática de todos esses outros saberes e ao mesmo tempo vítima do seu próprio produto uma vez que a minha geração hoje ela tem que cavar um lugar para a filosofia não meramente por conta da perspectiva de uma ditadura claramente institucionalizada ou de meramente dificuldades financeiras mas de um processo progressivo que se é fato que começou na segunda metade do século XIX a gente vive hoje propriamente o problema brutal da distinção entre as Natura Wissenschaften e as Geistes Wissenschaften o alemão foi só para deixar o Álvaro feliz a gente a gente vive talvez hoje a minha geração viva uma 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 querela uma luta por encontrar um espaço para fazer filosofia que não meramente enfrenta o problema problemas circunstanciais mas também a própria esse aspecto trágico da filosofia de ver os seus próprios produtos suas próprias criações como que totalmente separadas dela e até de certo modo lhe sendo opositoras como dizia um filósofo do século XIX o Bonamaya as filhas que são as ciências específicas olham para sua mãe decrépita simplesmente esperando que ela morra o Bonamaya falava isso no final do século XIX sendo obviamente as filhas as ciências naturais e a mãe a filosofia portanto para os meus colegas mais novos sejam estudantes sejam os professores a ideia de olhar para a filosofia hoje não mais não meramente como uma mãe decrépita que a gente só está esperando morrer para que ela não encha mais o nosso saco dizendo que ela é tão importante cobrando que a gente vá almoçar com ela no domingo e aquela coisa que a gente também compreenda de certo modo olhando para uma história como a do Álvaro uma possibilidade que a gente consiga vislumbrar a possibilidade de fazer filosofia ainda que a contrapelo ainda que a contragosto e contra uma série de oposições que não vem meramente como eu dizia de questões circunstanciais senão que elas elas vêm do próprio universo da cultura de alguma coisa que é isso que parafraseando o Georg Simmel é uma tragédia da filosofia e eu acho que ouvir remontar a relatos como o do Álvaro devem nos servir como eu falava não meramente para um aspecto para um fetiche da história mas para que a gente possa compreender a história da filosofia no Brasil e esse percurso que o Álvaro e o Adriano fizeram esse próprio percurso como uma probleme geschichte como dizia lá o Windelband ou seja é uma história dos problemas a nossa história geracional aqui também é uma história dos problemas que nós enfrentamos para fazer filosofia não meramente dos problemas filosóficos mas em que medida os nossos problemas e os problemas que atravessam a própria filosofia enquanto elemento da cultura nos faz enfrentar em diversos momentos da história e aí eu acho que para finalizar os grandes os grandes homens e mulheres são aqueles que de alguma maneira conseguem assumir em si o fardo desses grandes problemas e de alguma maneira na fricção com os seus problemas individuais fazerem com que surja como dizia o Platão lá quando você atrita um problema uma pedra na outra um conceito no outro sai alguma faísca o exemplo do Álvaro é precisamente esse com uma série de dificuldades e de circunstâncias individuais mas também de circunstâncias sociais políticas econômicas e gerais conseguiu fazer frutificar seja na geração do Adriano seja na minha alguma coisa que talvez ainda dê alento para a filosofia no Brasil e no mundo então muito obrigado Álvaro já te agradeci inúmeras vezes por muitas coisas e agora publicamente e gravado no contexto da celebração dos 20 anos do PPG da Unicinos que me alegra do qual me alegra muito fazer parte muito obrigado muito obrigado Adriano bom eu passo agora a palavra ao Álvaro e logo em seguida também abrimos o espaço para os demais se quiserem lançar alguma questão coloquem no chat Álvaro eu só quero agradecer e dizer ao Inácio que eu fico muito feliz de ter participado de ver que também a minha conversa minha fala frutificou com as conversas do Adriano e do Gabriel e eu posso acrescentar só como novidade de que eu andei escrevendo um texto histórico sobre o Valério Rodney que vai sair em uma fast-shift dessas que aparece daqui a pouco depois de ter lido aquele belo livro do Ivan Domingues então aquilo me inspirou a escrever sobre o Valério porque sobre o Stein sobre o Sirna e Lima outras pessoas escreverão mas então eu acho que nós estamos cumprindo uma tarefa histórica ou seja cada geração faz a sua parte e acho que ficou muito bem agora explicado quer dizer de certo modo a geração do Adriano é a felizarda que aproveitou o ouro e a minha intenção Inácio ao apresentar e colegas ao apresentar esse percurso pessoal digamos foi para encorajar e para lembrar que a filosofia tem 2.500 anos e já passou por todos os tipos de dificuldades e que não há de ser um governo uma fase de estupidez e de ignorância no poder que vão tirar as vocações filosóficas do seu rumo e que elas possam produzir só que cada geração tem que descobrir as suas formas então eu fico muito satisfeito agradeço muito e gostei demais de ouvir os jovens colegas que bom obrigado muito obrigado Álvaro eu estou consultando o chat nós temos ainda alguns minutos temos sim uma pergunta do Roden o Roden foi muito cuidadoso ele poderia até fazer o uso da palavra mas ele escreveu uma questão parabenizou sim ao Álvaro Adriano Gabriel e lança a seguinte pergunta que eu vou ler como nosso mestre colega e guru como para como para para você não o que é filosofar hoje como para você é filosofar filosofar hoje o que você também diria a um jovem que pretende estudar filosofia num país que está maltratando-a sistematicamente esta questão eu diria que ser maltratado faz parte eu procurei mostrar isto eu não comentei mas uma vez no final dos anos 80 o professor Hernani Fiori me disse nós tínhamos uma amizade boa ele disse olha Álvaro a geração de vocês está muito melhor que a nossa e era a geração do Gerd Bornheim do Hernani Fiori e outros grandes né Frei Antônio Cheiuschi e tal então ela disse então eu digo cada geração tem que descobrir a sua maneira agora o que é filosofar aí eu fico na seguinte dificuldade eu tenho a impressão que como a minha geração precisava fazer um trabalho de refundação ou de ressuscitação vamos dizer assim foi bom ter sido de certo modo um pouco eclético assim como na USP um dos aqueles professores fundadores era muito eclético era muito socrático ele não tinha uma posição própria né pra ele filosofia podia ser muitas coisas eu acho que pra nós ou pra mim isso foi importante há muitas moradas na filosofia então tanto era importante pra nós trazer um um Habermas como escutar uma palestra do Gadamer lá em Heidelberg percebe ou do um Castoriadis então ou comentar um Wittgenstein ou seja pra mim na minha geração eu acho que o importante não era dar uma boa definição de filosofia mas sim permitir que surgir criar condições pra que diferentes vocações produzissem frutos então por exemplo eu que conheço muito pouca filosofia analítica digamos assim espero ter ajudado pessoas como o Adriano a se tornarem grandes nesse setor né sem ter dado uma contribuição específica no na formação dele mas pelo amor a alma a filosofia múltipla né cada um foi descobrindo o seu caminho e e são poucos os casos como o Gabriel que já chegaram prontos eu quero estudar Kierkegaard me interessa o o pós-escrito que era exatamente o que eu tava querendo traduzir um livro de 650 partes né então isso é uma coincidência uma graça é tão bom quando o professor recebe um aluno que já sabe o que quer e que ele possa contribuir mas eu toda a vida eu me recusei vamos dizer assim a escolher uma filosofia como a certa isto é filosofia Hegel é filosofia ou não é filosofia entende ou Heidegger ou Wittgenstein ou alguém que não fale alemão né então eu toda a vida eu tive o privilégio de não precisar me fixar eu posso ter feito o erro de não ter citado acho o Luiz Rodney entre os muitos que eu mencionei hoje né mas também me orgulho do crescimento dele né mas eu me orgulho do trabalho que todos vocês fazem não só os que fazem coisas parecidas com o que eu faço então eu acho que uma a filosofia é muito rica para a gente conseguir definir numa numa prateleira só isso talvez seja a função de vocês para mim não não tô ouvindo olha isso Inácio você tá você tá no mudo Oi agora sim desculpa eu achei que eu tinha tinha clicado nele então o João o João Rossaldo ele pergunta Álvaro dando aula para várias gerações há diferença de qualidade entre as gerações de alunos Bom eu não diria de qualidade porque qualidade parece que é um juízo de valor né quer dizer qual é que é melhor né eu eu sempre fui muito camaleão muito me adaptei ao realismo vamos dizer de como o o Adriano comentou que ele chegou aqui com vinte e poucos anos vinte e um anos e com curso de pedagogia né com algum estudo de filosofia e eu achei que nós devíamos apostar isso aí eu me orgulho Adriano de ter apostado eu digo aí e também quando surgiu a hipótese vocês virem para o sul eu digo eles têm que vir vamos vamos acolhê-los e tal então eu digo é uma geração que cresceu muito brilhou muito tá cheia de doutores dos melhores e que constitui a força da Ampoff hoje que é uma uma realidade que não existia no meu tempo né foi criada exatamente depois que a gente começou a pós-graduação e por outro lado tem gerações que já vêm assim prontas né com possibilidade de estudar nos Estados Unidos na Dinamarca e coisas assim tirar proveito e brilhar e se tornar também conhecido lá fora eu não comparo eu simplesmente eu acho que o professor tem que plantar agora vou simplificar a coisa o professor tem que plantar se ele for um felizardo ele vai colher alguma coisa ele vai ver ainda em vida os seus alunos brilhando né mas não é não é garantido que todo mundo tenha sucesso não é garantido que todo mundo colha o que plantou eu me pergunto sempre quem eram os professores do Hegel quem eram os professores do Kant quem eram os professores de Descartes a gente não sabe o nome né quem foram os grandes professores de Heidegger né são todos menos importantes né então eu não tenho por que comparar eu só quero insistir nesse aspecto que cada geração de amantes da filosofia né tem que descobrir a maneira de fazer filosofia na sua vida e na academia quer dizer na escola e na vida né e não tenho muita lição para dar sobre isso né eu acho que o que eu podia fazer já fiz né então eu me admiro Inácio de ver como a geração de vocês assumiu fortemente né uma filosofia que é muito mais difícil de desenraizar hoje quer dizer por mais que considerem que a filosofia não é prioritária né hoje certamente tem muito mais bolsas de pesquisa para o pessoal da filosofia eles devem estar achando muito ruim e como é que vão desmanchar isso aí né pedir para o Guedes para o queiroga uma fórmula para o ministro da para o ministro da educação uma fórmula para destruir isso aí botar o Salles na educação coisa assim mas ainda eu acho que a filosofia no Brasil está tão bem enraizada que não vai ser fácil eles podem destruir a Amazônia né mas também destruir a filosofia pode ser até mais difícil infelizmente a Amazônia é mais fraca muito bem estamos agora já no final do nosso evento já pelo menos o horário que a gente se propôs de concluir às nove e meia então eu acho que vamos obedecer esse essa programação então desse modo eu vou finalizar o evento novamente agradecendo a fala o aceite em primeiro lugar e toda a fala brilhante que o Álvaro fez nesse momento agradeço ao professor Adriano pela sua exposição também muito interessante como aquela geração que se formou com o Álvaro da qual eu também participo aí agradeço ao Gabriel uma geração mais posterior que passou também pelas nossas mãos e também pelas mãos do Álvaro eu vejo assim pelo chat tem mais pessoas comentando que são orientandos dele tiveram aulas o Álvaro vai poder consultar o chat ou se já não está consultando nesse momento mesmo então é muito muito bom isso mas eu também gostaria de fazer um registro de agradecimento ao Gabriel que me auxiliou auxiliou a Poliana e a mim para engajar o Adriano e fazer o convite também ao Álvaro então ele tem sua participação nessa organização obrigado obrigado Gabriel e o Luiz Roden está aqui eu vou convidá-lo para fazer dar a última palavra não está não está a gente não tinha previsto isso mas não sei o Luiz pode o Luiz se encontra ainda aí então eu passo ao nosso coordenador do PPG para dar a palavra final desse início da comemoração desse evento de comemoração dos 20 anos do programa de pós-graduação em filosofia bom e nós isso terminamos no script mas tudo bem vamos lá pessoal assim foi muito uma noite muito bonita né ouvir assim três três gerações aqui dialogando nos apresentando a filosofia a sua interação eu fiquei extremamente feliz e acho que realmente faz jus a homenagem dos nossos 20 anos a única coisa que eu posso dizer é agradecer desejar que nós continuemos fazendo realmente sempre a nossa a nossa parte né Álvaro cada um faz a sua a sua parte daqui pra frente agradecer ao Álvaro e dizer assim acho que a palavra agora final que eu diria assim é o Álvaro ou seja um companheiro alguém que sempre esteve junto conosco nos animando dando dicas lembrando daquelas daqueles princípios norteadores da filosofia que não se deve perder em em busca e exercício e prática do poder em função de interesses pessoais não gastar tempo com gestão essas e o ao sempre o importante é fazer filosofia é isso então tá Inácio agradecemos então a todos que nos ouviram nessa noite e reiteramos então o convite para o próximo encontro né Inácio eu não sei se já está prevista a data e com quem será eu acho que seria interessante você mencionar e aí você encerra a noite dizendo isso então tá bem grande abraço tá bem sim eu a nossa próxima noite será no mês de agosto a data a data ainda não está confirmada mas vai ser 19 de agosto Inácio ah 19 de agosto ah ótimo a poliana até aqui ótimo 19 de agosto e e o tema é em torno da professora Ana Carolina a professora Sofia será uma das debatedoras e estamos ainda construindo finalizando a organização desse desse evento então dia 19 de agosto obrigado por Liana e na sequência nós vamos ter setembro com o professor Mário Fleick Poliana me ajuda qual é a data dia 13 13 de setembro sempre no mesmo horário né ah é às 19 19 e 30 então pessoal muito obrigado ah uma boa noite e encerramos então nesse momento com uma grande salva de palmas para o nosso mestre e amigo colega Álvaro Valls uma boa noite a todos obrigado obrigado por tudo tchau tchau pessoal e o importante não é a vida do Álvaro mas é a continuação que vocês estão fazendo no trabalho da filosofia que a gente fez só isso e você faz parte Álvaro é isso aí e de certo modo o meu interlocutor a noite inteira foi o Luiz Roden porque eu não sei se vocês perceberam que eu narrei que eu fiz mais de oito anos de gestão mas não vou ser lembrado por isso vou ser lembrado por outros gostos pessoal obrigado gente tá bem grande abraço boa noite boa noite parabéns a todos boa noite tchau Álvaro boa noite tchau tchau abraço Álvaro obrigado a vocês tchau tchau